Passamento ali pro ataque do Atlético, o Nicão puxado pelo Carlinhos, marca a falta o árbitro. Aí o Nicão sentindo o ombro esquerdo, veja aí ó. O Nicão foi puxado pelo Carlinhos, a falta perigosa contra o gol de Ellison. Mais uma vez pra você o lance. Ellison pede pelo menos um jogador na barreira, vai ficar ali o Carlinhos. O Wilson é outro desfalque do Curitiba, mas já faz algum tempo, se machucou aqui mesmo na Arena da Baixada, no Clássico, e não retornou mais. Tomando posição o Nicão. Ele e o Léo. Aí o Nicão pra bater a falta lá na grande área, rolou pro Léo, ficou livre na lateral da área, de primeiro cruzamento, toque de cabeça! Gol! Gol do Atlético! É dele! É de Thiago Heleno! Na jogada ensaiada! A precisão do Léo no cruzamento! A bola na cabeça do Thiago Heleno, que subiu à vontade, observe! Ficou livre, 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 deu tempo pra escolher o canto, jogar no chão, sem chances pra Ellison! Thiago Heleno! Um para o Atlético! Uma cabeçada certeira! Zero pro Curitiba! Muito boa jogada ensaiada pro Léo Cruzamento, a defesa do Curitiba ficou olhando! O toque do Pablo, escora ali atrás o Alisson Maia, devolve Léo, vai no alto o Thiago Lopes, ganhou dele o Nicão! Walter, bom toque para o Pablo, buscou o Evandro, olha a falha! Evandro ficou frente a frente, pintou o gol! Gol! Do Atlético! É dele! É de Evandro! Aos 19 minutos, almenta a vantagem do Atlético! Estampo sorriso no rosto do torcedor rubro-negro! Evandro, numa batida de cabeças incrível da defesa do Curitiba! Evandro ficou frente a frente com Ellison! Olha aí o lance! Reginaldo e o Alisson Maia foram pra bola, Evandro ficou com ela limpa, limpa! Pra tocar na saída de Ellison, jogou no cantinho! Dois para o Atlético, zero pro Curitiba! Evandro! Muito boa a presença do garoto, porque ele tava ali esperando o que normalmente não iria acontecer! Nicão vai pegar aqui pela ponta, dominou, Walter espera o passe, olha o Evandro! Partiu livre pelo meio, Ellison tá fora do gol, Evandro tentou levar, vem o Alisson Maia! Matou o lance com falta! A foto foi do Reginaldo que toma cartão amarelo! É, Gil! O Curitiba vai se lançar o ataque e o Atlético vai ter o contra-ataque a feição! É, o Curitiba tá perdendo o jogo de 2 a 0! O jogo de 180 minutos! O Atlético tem um contra-ataque muito rápido! O Curitiba não pode também se abrir, porque ele, o Atlético, se fizer uma diferença de 3 daí, realmente fica completamente difícil a recuperação no Couto Pereira! Vive um momento complicado o Curitiba, a entrada do Rui é pra dar um pouco mais de tranquilidade, assentar mais as jogadas do Curitiba em termos de lançamento que não estão saindo! E a mudança aí, Anderson! Saiu o meia pra entrada de outro, saiu o Thiago Lopes, 37, entrou o 26 Rui, 27 anos! E o Atlético tem uma ótima oportunidade na bola parada! Olha aí a barreira sendo montada já na grande área com 5 jogadores! Hernani, Pablo e Nicão estão ali combinando a jogada! O Walter também tá ali próximo! Veja aí a situação pro Atlético! Torcida empurra e o Atlético vem em busca do terceiro gol! Ellison ali embaixo das traves! Pablo, Nicão e Hernani, os três na posição de finalização! Vai Hernani pra bola! Partiu, bateu! Gol do Atlético! É dele! É de Hernani! É de Hernani aos 23 minutos! O camisa 23 bateu com precisão a falta! O torcedor do Atlético é só festa na arena! O Ellison não teve reação! Veja só a bola! Passou do lado da barreira! Foi no cantinho, no cantinho! Seis chances pro goleiro do Curitiba que ficou procurando a bola e não achou! Hernani! Três para o Atlético! Zero pro Curitiba!